Fala galerinha que curte o canal, bom sai que eu me der Mais uma vez aqui Arnaldo Santos, trazendo mais um videozinho curto e breve pra vocês Hoje eu quero falar a pedido de alguns inscritos do canal Depois que eu postei o video desse Ficus pequeno aqui Muita gente veio me indagar a respeito da diferença entre o Ficus Retusa e o Tiger Bark Então pessoal, eu não sou muito expert nesse assunto Mas assim, o pouco que eu sei, eu vou tentar passar pra vocês A diferença desses dois Ficus é basicamente a folha, né? Acho que dá pra vocês verem, né? A folha aqui do Retusa é bem maior do que a do Tiger Claro, esse Ficus aqui tá sendo trabalhado já há algum tempo aí já Já foi feito duas desses folhas nele, já visando diminuir o tamanho da folha, né? Mas essa aqui seria uma folha grande do Tiger Comparada a essa, né? Então eu vou tentar aqui retirar aqui uma folha de cada Pra tentar fazer aqui uma comparação, né? Essa aqui é uma folha do Retusa, dessa árvore aqui E essa é uma folha desse aqui É uma das folhas grandes desse aqui E essa é uma folha que não é a maior que tem nessa planta, né? Tem folhas maiores na araquinha Então essa planta aqui é uma planta que vai receber um trabalho agora de desfolha Não é o período correto Pra se trabalhar a diminuição das folhas dessa planta Porque aqui a gente tá no inverno, tá chovendo bem aqui Eu quero desfolhar essa planta porque eu quero fazer uma seleção de galhos nela E ainda tem alguns arames que estão nela Que ainda falta retirar e tá muito difícil de tirar E aí são arames finos Já tá marcando muito Então eu vou fazer a desfolha dela Selecionar alguns galhos e Aramar alguma coisa que ficou aí, né? Bom E tem também, pessoal, a diferença do tronco Que o Retusa Ele é um tronco Ele não é tão liso assim Mas em comparado ao Tiger Ele é um tronco mais liso O Tiger tem umas pintinhas Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo Ele tem uns pontinhos brancos É diferente do tronco do Retusa Então Esse aqui não dá pra ver bem porque ele foi molhado agora Ele tá escuro Mas se você ver nesse galhozinho aqui Você tá vendo aqui umas pintinhas brancas, né? Tá a diferença do tronco, né? Da estrutura da planta Do Retusa pro Tiger É basicamente isso O tronco Que o Retusa Ele é mais esbranquiçado Mais acinzentado E o Tiger Também é um pouco acinzentado Só que ele é um pouco mais escuro E tem essas pintinhas brancas Acho que deu pra ver Legal aí E a folha Folha do Retusa E do Tiger A folha do Retusa Ela é um pouco arredondada Aqui na ponta A do Tiger Já é mais pontiaguda Então A do Retusa Ela tem a pontinha Mas ela sempre vai ser mais redonda Na ponta Na extremidade Do que aqui já na base dela Pode notar E a do Tiger Ela é fina Tanto na base Quanto na extremidade Então essa é a diferença Basta Essa plantinha aqui Eu vou mexer nela agora Vou fazer um vídeo Pra postar Depois Como é que vai ficar ela Depois dessa arrumada Que eu vou dar nela Essa aqui é aquela do vídeo Já tá bem cabeludinha Brotou em todos os galhos Então é uma plantinha que Reagiu bem Essa aqui é uma calinhadrezinha Estilo do Terat Foi mexida agora Semana passada Se não me calhar a memória Foi feito esse gin aqui Ainda vou dar uma melhorada Vou afinar mais ele Tratar a madeira Eu fiz ela Meio que as preces Aí fiz Comecei a fazer o gin aqui embaixo Não fiz esse lado aqui Começou a brotar de novo Cheio de broto novo Mas isso aqui Tudo aqui vai ser madeira morta Aqui também Aqui Ela vai ficar a copinha Só aqui em cima Que ainda vai ser trabalhada Essa copa ainda Vai ser aramada Ainda não mexi muito nela Não porque Ela não tem muito tempo De bacia Então ela Tem que descansar um pouco mais Beleza? Então galera Esse videozinho É o vídeo de hoje Só para alimentar o canal Espero que tenha ficado Um pouco claro aí Como eu falei Eu não domino muito bem Esse assunto Mas pelo pouco de experiência Que eu tenho A diferença que eu sei Dos dois fixos É basicamente É o que eu falei Marcas no tronco O Tiger tem as pintinhas Esse aqui não Retusa não E as folhas Folha pequena Folha grande E arredondada na ponta A folha dela É até mais grossa Então é isso aí pessoal Se gostou do vídeo Já sabe Dá um joinha Ajuda o canal aí A crescer Se inscreve Compartilha Chama a galera Para assistir E semana que entra Posto o vídeo Dessa planta aqui O trabalho Que vai ser feito nela E como é que ela Vai ficar depois Beleza? Valeu!